Me diz uma coisa, você torna a outra pessoa a sua grande prioridade? Você olha mais para os projetos e para os sonhos das outras pessoas do que para os seus próprios sonhos? Eu sou Meda, Marco Meda, eu trabalho com Enneagrama, sou especialista em Enneagrama e eu venho fazendo um trabalho aonde eu estudo a criança interna que mora dentro do centro do seu coração para te ajudar a entender o adulto que você projeta hoje, baseado em determinadas necessidades, determinadas faltas da sua criança no passado, nos seus relacionamentos como homem, como mulher hoje. Portanto, se conecta aqui comigo, talvez se você quiser você pega papel e caneta ou responde aqui as perguntas que eu vou fazer para você. Se as perguntas que eu fizer para você fizer sentido, é bem provável que esse vídeo é para você. Responde sim, responde não, responde talvez. Você já abriu mão dos seus sonhos pelo sonho de alguém? Sim ou não? Você tem uma tendência de ter um desejo de algo que você quer fazer para você, mas quando outra pessoa pede algo para você, você abre mão do seu desejo e no meio do caminho vai atender a necessidade da outra pessoa? Sim ou não? Você sente algumas vezes no seu casamento, no seu relacionamento, que o seu marido, que o seu amado, que a sua esposa, parece que coloca você menor do que você é? Sim ou não? Você se sente menor algumas vezes? Você se sente menosprezada? Você se sente colocada, colocado de lado? Sim ou não? Você sente que, muitas vezes, você tem uma vontade enorme de fazer as coisas acontecer, mas por falta de apoio da pessoa amada, você não tem nem coragem de contar quais são os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos para essa pessoa? Está fazendo esse vídeo, está fazendo sentido para você? Eu tenho mais perguntas para você, continua comigo. Você sente, muitas vezes, que você carrega a responsabilidade dos outros nas suas costas? Você sente, muitas vezes, que você abre mão para carregar a sua família nas suas costas? Você não consegue tomar decisões sérias com relação ao seu casamento, com relação ao seu relacionamento? Você sabe que precisa tomar determinadas decisões e não consegue? Você sente, verdadeiramente, no fundo da sua existência, que você sabe o que deve falar, como você deve se impor, mas falta para você uma coragem para você se impor. Às vezes, chega a doer, porque você sente que não se dá o próprio valor. Se tudo isso que eu estou falando está fazendo sentido para você, você faz parte de um perfil de personalidade do Enneagrama, que carrega uma criança interna dentro de você com uma dor fundamental. Uma criança que sente, no centro da sua existência, que não pode abrir a sua boca e não pode impor a sua verdade. Você sente que tem uma criança interna dentro de você, mesmo que inconsciente, e talvez você não perceba isso, aonde você tem que se omitir. Muitas vezes, se colocar como o menor, muitas vezes se diminuir frente ao outro. Você não sabe ao certo por que isso acontece, mas é como se o seu brilho dependesse de outras pessoas. Às vezes, falta energia para você brilhar dentro do relacionamento. Às vezes, você sente um sufoco no centro do seu coração. E você sente que se não tiver esse amado, essa amada do seu lado, parece que você vai morrer. Parece que você vai sucumbir. Quando essa pessoa fica longe de você algumas horas, é como se você não tivesse energia. É como se você não tivesse a conexão com você mesmo. Algumas pessoas, desse perfil do Enneagrama que eu estou fazendo e falando aqui agora, sente que você se perde de si. Quando eu estudei a psicanálise, eu estudo a psicanálise todos os dias, e junto com o Enneagrama, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre a criança interna, sobre a criança ferida do Enneagrama. Provavelmente, vai sair mais três ou quatro livros de Enneagrama meus ainda esse semestre. Além dos quatro livros que eu já tenho de Enneagrama, eu tenho um total de quinze livros publicados. E eu estou trabalhando efetivamente para ajudar as pessoas a se libertarem desses padrões de infância. Quando eu falo dessa criança interna, essa criança interna que você tem muitas vezes, ela é inconsciente. E você não percebe. Mas provavelmente ela remonta uma criança, aonde essa criança precisou tomar decisões na infância. É como se grande carga de peso de decisões precisasse estar nas costas dessa criança, e essa criança se viu na dualidade. Uma criança talvez que ouve, ou que viu, uma separação de pai e mãe na infância. Talvez você precisou se mudar de uma cidade. Talvez você perdeu uma pessoa amada na infância. Talvez você se desconectou de um grande amiguinho na escola. Vários foram os casos e sentidos que, na beira da sua juventude, na sua descoberta da sua sexualidade, você teve que abrir mão de você e olhar para o outro, e colocar talvez o outro como prioridade. Uma criança, um jovem, um adolescente, que ainda vive dentro do seu coração e tem dificuldade para escolher uma comida no cardápio, uma cor de roupa que vai usar, porque tomar a decisão A em comparação à decisão B, pode ser que fazer o que A está pedindo vai magoar e ofender B. E aí hoje, você casada, você casado ou você namorando, você não entrega tudo que você tem para o seu amado e para a sua amada, porque você vive uma grande dualidade de... se eu fizer tudo isso pelo meu amado, pela minha amada, o que vai ser da minha família? Minha família não vai me amar. Se eu deixar de visitar a minha família, eu vou perder a conexão com eles, porque eu estou colocando a conexão aqui nesse relacionamento. E talvez você repete padrões de falhas no seu relacionamento, perde namorado, perde marido, perde casamento, por viver em cima do muro e não assumir verdadeiramente a sua relação ou pior. Não assumir verdadeiramente o que você quer na sua relação. Ai, Meda, mas a minha relação está boa, eu faço isso para não brigar. Ok, é uma decisão. Talvez essa sua decisão de não se impor, de não falar o que você quer, de não falar o que você gosta, é muito confortável para a sua amada, é muito confortável para o seu amado, para ele está bom. Calma, daqui a pouco eu gravo o vídeo do padrão dele ou dela do Enneagrama. E você vai continuar não se impondo até quando? Daqui a pouco, vem a outra relação, vem o outro marido, vem a outra esposa, daqui a pouco vem os filhos, o primeiro, o segundo e o terceiro filho, que hora você vai olhar para você e vai tomar a sua decisão? Eu posso te ajudar através do Enneagrama. Eu posso verdadeiramente te apoiar, porque se isso está acontecendo com você, você é do padrão 9 do Enneagrama. O padrão 9 se comporta exatamente dessa forma. E eu não vou abrir mão de ajudar você a lidar com essa situação. Escreve aqui embaixo se esse vídeo se comunicou com você. Escreve aqui embaixo qual é a sua dor. E eu me comprometo cada vez mais trazer conteúdos que vão ajudar você nesse grande desafio. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!